E aí povo de Deus, boa tarde, a paz do Senhor, vamos entrando aí para mais uma oração do meio dia. Meu marido quase se marcou de susto agora, porque ele falou, ó, pega aí, ora aí, ai meu Deus, quase chorei agora, de nervoso, ai meu Deus, cadê a música? Vamos entrando aí. Eu botei para eles, para fazer, cadê, cadê, eu desliguei, eu botei para eles, é o que acontece, o Rodrigo que vem, está chegando, só que deu problema aqui, levou a chave do carro, da moto, sei lá o que aconteceu, e não conseguiu chegar, estou eu fazendo, saí para malhar, meu Deus, está ali, atrás ali, ó. Aí, estou eu lá, e estou eu malhando, aí a Cássia manda mensagem para mim, amor, pelo amor de Deus, cadê o Rodrigo? Falta cinco minutos para começar a live. Eu falei, não é, o Rodrigo não vai poder vir não, porque ele quebrou não sei o que. E agora? Eu falei, agora você vira, prega, faz alguma coisa aí. Cheguei que estava quase chorando, cheguei que estava quase chorando, nervoso, falando frio, pelo amor de Deus, não faz isso, vem, eu falei, Cássia, ó, tem que ter responsabilidade, é com vocês aí, entendeu? Mas, ó, a minha parte eu ia fazer. Olha aí, ó, então vamos para a palavra, vem, Cássia. Gente, vamos lá, deixa eu deixar a palavra para vocês aqui, o Rodrigo está chegando, se ele chegar a tempo, ele faz a oração, tá? Vamos entrando aí, bom dia! Roda preguiçoso! Gente, deixa eu deixar uma palavrinha aqui para a gente orar enquanto o Rodrigo não chega, se o Rodrigo não chegar eu faço a oração também. Deixa eu explicar uma coisa, por que eu escolhi o horário de meio dia para vocês para orar? Eu, de uma forma estratégica, eu estou fazendo vários tipos de lives, as pessoas, não, eu gosto mais dessa aqui, aí a outra, não, eu gosto mais daquela. Eu abro o inbox e o povo começa, eu recebo todo tipo de mensagem, irmão, todo tipo de mensagem, todo que você pode imaginar. Tem gente que quer ver, eu não tenho esse costume, tem gente que quer ver, quando eu acordo, já tem que botar no histórico, bom dia, gente, acordando. Se eu não botar, é que eu não acordei, pessoas, pessoas que eu não acordei. Pastor, está tudo bem com o senhor, meu Deus, o pastor morreu, o pastor não falou, bom dia. E eu estou tentando ter esse costume agora de usar a rede social, de mostrar e tal, beleza. Aí eu recebo todo tipo de mensagem, aí o povo manda mensagem, pastor, eu vou mandar a live do conselho. O que é a live do conselho? É o que eu mais recebo, o que o pessoal gosta. A live do conselho é o que eu faço? Como tem muitas dúvidas e eu recebo um milhão de perguntas, se eu for responder mais de meio milhão de pessoas me perguntando, irmão, eu não vivo. E quando eu reparo, da onde surgiu a live do conselho? Ninguém faz, ninguém faz. Agora está uma das pessoas começando tentando responder e a resposta é só Deus. Olha o Rodrigo que chegou. Aí eu falei assim, quando eu vejo as perguntas para me responder, a maioria são parecidas. Eu falei, quer saber, Duma? Aí eu pensei, vou fazer a live do conselho, porque eu respondendo uma pessoa, eu chamo a pessoa para interagir, para perguntar, para você ver que é a pessoa que está perguntando. Em vez de eu pegar a pergunta e responder, aí eu deixo a pessoa perguntar, fala, qual é essa dúvida? E a pessoa pergunta o que ela tiver dúvida, porque tem gente que não sabe orar, tem gente que não sabe jejumar, tem gente que não sabe como é que busca o dom, tem gente que não sabe como prospera, tem gente que não sabe dar certo em relação... Existem vários tipos de áreas que as pessoas precisam tirar dúvida. E a dúvida dessa pessoa acaba sendo a dúvida de milhares. O que eu faço? Chamo uma pessoa, tiro a dúvida desse um, que eu estou tirando a dúvida de milhares ao mesmo tempo. Aí alguém fala, não me enxamou, não me enxamou. Não é a questão de aparecer, é a questão de você ficar ligado, porque a dúvida que eu estou tirando de uma pessoa pode ser a sua. Porque tem gente que entra na live de conselho para tirar a mesma dúvida que eu tirei da outra pessoa. Mas não presta atenção. Então a live de conselho é essa. A live que vocês amam, que é a de meia-noite, que é a de administração, que eu prego mesmo, não dá para me fazer todo dia. Minha garganta não aguenta, porque eu não prego normal. Eu começo normal, mas eu sou anormal. Que daqui a pouco eu estou gritando, eu estou pulando, minha garganta vai embora. Meu médico falou, pastor, você quer perder a garganta? A garganta é o teu instrumento de trabalho. Você quer perder a tua garganta? Então você para. Por quê? Porque não dá para fazer todo dia nesse pique. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar dividir. A live que eu fazia de meia-noite, todo dia de palavra, eu vou tentar fazer uma vez na semana. Entendeu? O horário de meia-noite, vamos botar. Ou um horário específico. Vai ser aquela live. Uma vez na semana. Uma administração forte. Uma hora pregamos. Né? Aí outro dia eu vou fazer uma live de conselho. Sempre estou fazendo o propósito. Fizemos o propósito de Daniel junto. Foi muito bom. Entendeu? Enfim. Sempre vai fazer. Tá? Sempre vai fazer. É... Sempre vai fazer uma coisa. E eu fui fiel. A gente fez a campanha lá de meia-noite. Eu estava em Dubai e ia acordar às sete horas da manhã. Os árabes do hotel lá, tudo de manhã. Nada que queimando é Deus, irmão. Então vai se dividir. Então vai ter live que eu vou chamar vocês aí de fazer um jejum junto. Vai ter uma live que eu vou fazer a próxima. Num versículo de Paulo. Por essa causa eu me coloco de joelho. Tem esse versículo. Fazer uma campanha dessa. Aí o pessoal vai entrar e todo mundo vai dobrar o joelho. E a gente vai orar. Eu fui lá em Dubai. Os camarada dobram o joelho no meio da rua. No meio da rua. Pra orar o Deus deles. Não tem vergonha. Tem gente que tem vergonha. Você vai orar onde você estiver, irmão. Olha quem chegou. O Atrazildo. O Atrazildo chegou. Fica aqui, Atrazildo. Eu vou deixar uma pincelada e depois passo pra você. Olha o Rodrigo que chegou. Olha aqui. Fica de pé. Vou falar com o povo falta de educação. Olha aqui. Escuta. Já vou passar pro Rodrigo já. Mas deixa eu deixar uma palavra pra você. Então cada live vai ser um direcionamento. Vai ser um direcionamento pra tua vida. Pra você crescer espiritualmente. Pra você amadurecer espiritualmente. Pra você conseguir buscar o dom. Então muita coisa tem surgido defeito. Antes de eu passar pro Rodrigo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Por que eu coloquei a live de meio dia? Tudo na Bíblia, irmão. Cada detalhe. Nada na Bíblia em vão. Nada que tá na Bíblia por acaso. Tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. Ela é específico. Existe demônios. Tá? O que é principado e potestado, gente? O que é principado e potestado? As igrejas não sabem. Uma das aulas que eu gosto mais de ensinar é sobre demonologia. Tá? Pra você fazer a libertação. Hoje as igrejas, os demônios não se manifestam nas igrejas. Por que os demônios se manifestam mais nas igrejas? Estão de férias. Não é em Cancun, tomando banho de praia. Por que não se manifestam mais? Porque não tem mais quem identifique. Já reparou que quando se manifesta o demônio na igreja, sempre é três nomes? Hã? Ou é a... Não pode nem falar o nome que eu gosto da processo, né? Então vou botar de coisa pra você entender. Ou é a pomba? Mira! Quem tá aí? Pomba! Ou, 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 Zé? Só existe três demônios no inferno, irmão? Não existe. Existe quando o Lúcifer cai, ele leva a terça parte do ânimo. Segundo o cálculo matemático e teológico, pra cada um demônio que tenta contra a tua vida, tem dois anos pra te proteger. Por isso que o maior é o que está conosco. Do que aquele que está no mundo. Então, nós estamos mais numerosos, né? Lembra que Eliseu falou, abre os olhos do moço pra que ele veja e viu cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu? Então nós estamos protegidos. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que amam e temem. Aos anjos, no plural, da ordem ao teu respeito, para te guardarem em todo teu caminho, enfim. Então, depois eu falo sobre isso também com uma aula de anjos, também é muito boa. É porque os crentes não sabem usar os anjos de Deus. É tanto idolatria, não ninguém ensina a idolatrar. O que é idolatria, irmão? Hoje tudo é idolatria. Não pode falar de anjos que tá idolatrando o anjo. Não pode admirar um pastor que tá idolatrando o pastor. Aí eu pergunto ao camarada, o que é idolatria? Não, idolatria, eu acho que idolatria, o que tu acha não interessa. Tem dicionário horário? Procura o que é idolatria, pô. Entendeu? Tem gente que fala, ah, tem gente que tá idolatrando o pastor Leonardo. Idolatrando não. Alguém acende vela pro meu nome, dobra o joelho pra mim, olha pro meu nome, tá fazendo besteira. Não vai acontecer nada na tua vida. Então não confunda admirar com idolatria. Eu corto o cabelo só com o camarada. Eu idolato o meu cabeleireiro? Não, me identifico com o trabalho dele. Ele, pra mim, é o melhor que corta. E eu me identifico, então eu corto com ele. Tá idolatrando o cabeleireiro. Só quer o cabeleireiro. Não, ele é bom. Tem gente que você, talvez, é cabeleireiro e você corta cabelo. Tem cliente que só quer cortar com você. Aí tem uma funcionária do teu lado que tem uma raiva de você dizendo, só quer cortar com ela. Não seja boa igual a ela, que você vai ter o cliente. É ou não é? Então tem gente que não é que me idolatra. Se identifica com a minha forma de trabalho, com a minha forma de administração. É ou não é? Enfim. E eu sou do meu jeitão mesmo, descontraído, brincalhão. Tem gente que, pra ensinar, parece que não é feliz com a vida. Os caras com uma cara de mal que só. Enfim. Então, por que eu escolhi o horário de meio-dia? Lembra que eu falei de principado e potestade? Existem demônios e demônios. Existe. O reino das trevas é organizadíssimo. A Bíblia vai dizer que quando Jesus expulsa um demônio, vão olhar pra Jesus e vai falar assim, ó. Esse expulsa demônio por Beuzebú. Maioragem de um demônio. Por que ele fala sobre maioragem de um demônio? Porque existe patamares. E Jesus vai responder, ó, ó, claro que não. Porque se Satanás expulsa Satanás, o reino é dividido. E o reino dividido não subsistirá. Então, Jesus tá dizendo que Satanás não expulsa Satanás. Porque se Satanás expulsar Satanás, o reino é dividido. Ponto final. Então, a gente fala, ih, expulsa demônio por demônio. Que loucura. Não sabe ler a Bíblia? Jesus falou isso lá atrás. Enfim. E é normal, todo mundo que é usado por Deus de uma forma poderosa, ser acusado disso. A Bíblia vai dizer que veio João e falaram que tem de demônio. Falaram que o João, coitado, tem demônio. Falaram que Jesus expulsa demônio por demônio. Porque quem não faz o que você faz, atribui a demônio. Tem gente que fala assim, ó. Não! É. O diabo revela também. Eu nunca vi o diabo revelar o futuro. Me mostre na Bíblia o diabo revelando o futuro. Ó, pede pra baixar lá, porque eu tô me ouvindo. Porque as pessoas daqui em casa, ao invés de me ouvir aqui, eles assistem aqui. É pra dar audiência, não é possível. Porque eu fico me ouvindo na cozinha. Aí, não dá. Então, o que acontece? Pra que vocês entendam. É Bíblia. Para de acreditar em fábulas. Criação humana. Bíblia é a suprema. Então, hoje as pessoas, quando alguém se manifesta o poder de Deus, alguém vai gritar. Ih, não é Deus não, hein? Então, cadê o Deus poderoso? Cadê o Deus verdadeiro? Porque esses que falam que não é Deus, não fazem porcaria nenhuma. É ou não é? Então, acabou. Então, tem gente sendo liberta, transformada, curada, criança sendo batizada com o Espírito Santo. Tem inúmeros testemunhos. Aí, você vê por conta própria. Só vê os comentários. Quando tiver sem sono, lê os comentários, você vai ver o testemunho. Não preciso contar. Não preciso falar o que acontece. Leia. Na vida das pessoas, vai até as pessoas e acabou, irmão. É ou não é? Em vez de... Eu não preciso ficar falando que Deus me usa ou deixa de me usar. Vai as pessoas que estão no vídeo. Aí, as pessoas falam. Isso aí é artista. São personagens. São contratados. Eu tenho que ser muito rico mesmo. Porque tem vídeo desde quando eu comecei na igreja. São milhares de vídeos. Milhares de pessoas. Se tudo aquilo ali é contratado, irmão... Meu Deus do céu. A minha igreja é de figurante. Porque o que tem de igreja... A maioria dos meus membros são pessoas que Deus me usou em revelação e me usam até hoje. Glória a Deus. E aí? Vem cá, figurante. Deixa eu te dar pra... Porque eu revei pra tudo, velho. Ele mandou um vídeo eu revelando aqui pra mulher dele. Desde a Vila São Luís. Que a igreja é da Vila São Luís. Daqui a pouco tu vai pegar aí, figurante. Amém, amém, amém. Manda um beijo pra tua esposa figurante que eu revelei também. Glória. Então, o que acontece? É ou não é? Então, aprenda uma coisa. As pessoas hoje não sabem lutar. O que não é visto não é combatido. As pessoas não sabem lutar contra demônios. Quando fala sobre principado e potestade, existem demônios. Existem demônios que atuam numa rua. Existem demônios que atuam num bairro. Existem demônios que não se manifestam. Tem gente que fala, eu não tenho demônio, nunca me manifestei. É porque você não conhece a Bíblia. Aí você fala uma besteira dessa. Quer ver um negócio? Jezabel é um demônio, é uma potestade. No livro de Apocalipse, você vai dizer, tem um porém contra ti que torera o espírito de Jezabel. Você já viu algum demônio se manifestar chamado Jezabel? Eu tô aqui, quem é só? Jezabel. Muito raro você ver isso, eu nunca vi. Você entendeu? E mamão? Quem que tá aí? Mamão. É um demônio, não tem como servir a Deus e mamão. É o Deus do dinheiro, o Deus que atua, essa potestade atua nas riquezas. E aí? Já viu se manifestar? Não se manifesta, mas não é demônio também? Você já viu Beuzebú se manifestar e não é demônio? Você já viu Asterote se manifestar? A Zera se manifestar? E aí? Então é o que eu falo pra você. Já viu o devorador, cortador, amigador e destruidor? Não um espírito que Deus repreende quando você dizima? O devorador, cortador, amigador e destruidor na tua vida? Você já viu se manifestar? Quem tem? Então o devorador! Não viu. Mas não é demônio? Então para disso na tua cabeça de que eu não me manifestei, eu não tenho demônio. Pode estar tendo influência sim. E você vai saber, quando você começar a ler a Bíblia, você vai ver os sintomas. Quando você vai no médico, o médico pergunta, o que você está sentindo? Não, estou tossindo, estou espirrando, não sei o que. E o cara fala, está com isso aqui, está com resfriado, não é pneumonia, não, isso aqui é uma... Porque pelos sintomas você consegue identificar. A Bíblia é assim. Pelos sintomas, tem gente que quando a pessoa conta o que ela está passando, não precisa nem de revelação. Pelos sintomas eu já consigo ajudar a pessoa na palavra. É ou não é? Glória a Deus. E por que eu coloquei? E por que eu coloquei a live no horário de meio-dia? Porque a Bíblia vai dizer no Salmo 91, nem seta que voe de dia, preste atenção nessa deixa, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que é só na meio-dia. Por que vai falar sobre morte ao meio-dia? Por que na hora da mortandade coloca o horário? Por que? Vamos agora para a Bíblia. Porque, ah, é coincidência. Então vamos sair do Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento. Jesus vem. Jesus vai ser crucificado. Qual é o horário que Jesus vai ser crucificado no Gógolta? Que significado de Gógolta é Cabeia? E eu te vi lá no Gógolta. Que horário? No horário sexto. Que hora é o horário sexto? Meio-dia. E no meio-dia, ele vai ser crucificado e até o horário, a hora nona, que é três horas da tarde, a Bíblia diz que vai haver trevas sobre a terra. Pegou? Então, de meio-dia às três horas da tarde, são horários de batalhas espirituais. Qual é o horário de João, capítulo 4, que a mulher vai pegar água no Poço de Jacó? Lê lá que ela vai encontrar Jesus. Conhecidência! Então, é o que eu falo para você. Não existe coincidência, existe plano, projeto de Deus. Nada acontece em vão, nada acontece por acaso. Nada é em vão. Não é o que eu vou dizer? Então, nada. Então, quando você começa a entender a Palavra de Deus, você começa a parar de perder seu tempo. Então, o alvo da oração de meio-dia é você orar pelo teu filho, é você orar pela tua casa, pelo centurião. Não foi isso que você pergunta? Foi. Lucas 7? Lucas 7. No versículo 2 vai dizer que ele quase estava morto, o servo do centurião. Um homem que tem autoridade sobre cem homens. Ele tem cem pessoas a seu serviço. Um dos seus funcionários, que ele tinha muito apreço, estava enfermo, quase morrendo. E ele vai buscar Jesus, pela vida do funcionário. E uma só palavra que tu liberar, enfim, o funcionário foi curado. Então, o funcionário foi curado através da palavra de Jesus, que quem buscou foi o centurião. Então, existem pessoas que estão quase morrendo, que não tem força para buscar Jesus. E a responsabilidade desses, que estão quase à morte, de receber vida, está sobre nós. Talvez o teu filho está morto espiritualmente, talvez o teu marido está morto espiritualmente. Ah, o meu marido não crê. Ah, pastor, minha família não crê. Só eu sou crente nesse quintal. Quero sair desse quintal. Meu amigo, qual é a graça? Deus não vai fazer você ser luz no meio de luz. Que glória tem? Você tem que brilhar, é no meio das trevas, porque a luz dissipa as trevas. Mas parece que as trevas estão dissipando a tua luz, então você não tem luz. Pastor, eu estou no meu trabalho, no meu trabalho só eu sou crente. Que bom, graças a Deus, Deus colocou aí. É o 007 de Jeová, entrou com missão. Cada lugar que eu passei, eu deixei uma marca. Pegou? Então, por pessoas não entenderem a missão de Deus, então as pessoas estão dando volta, batendo cabeça. Por isso que tem gente que tenta fugir desse quintal, faz plano e não consegue fugir. Sempre está no mesmo lugar, não consegue fugir. Por quê? Porque é Deus que te prende aí. Parece que alguma coisa me prende aqui, que eu tento sair do trabalho e não consigo. Eu já tentei sair dessa cerveja e não consigo. Eu já tentei sair desse quintal e não consigo. Na moral mesmo, me parece que tem alguma coisa me prendendo. Tem, Deus! É porque você não quer entender o propósito. Então, quando você entender a palavra e entender, você vai ver o resultado, meu amigo. O resultado de Deus ter te colocado aí. Deus colocou o profeta Ezequiel dentro de uma visão no vale de ossos secos, cemitério, aonde tinha ossos sequíssimos. Por que Deus colocou o profeta no meio de um cemitério? Para perguntar, pode esses ossos secos reviver? A resposta, olha só, a resposta de Ezequiel é meio sem nexo. Deixa eu fazer uma pergunta para tu aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá. O Rodrigo vai ser o Ezequiel. O Rodrigo vai ser o Ezequiel. Fica de pé, Ezequiel. Vou falar contigo. O Rodrigo vai ser o Ezequiel. Deus pergunta a Ezequiel, pode esses ossos sequíssimos reviver? Ezequiel vai responder o quê? Tu sabe. Isso é resposta? Vou perguntar outra coisa. Tu quer um café? Tu sabe. Não, não sei não. Estou perguntando você. Você quer ou não quer? Você quer sair comigo? Tu sabe. Isso não é resposta. Essa é a resposta de quem não sabe a resposta. Pode esses ossos reviver? Isso é o que eu estou dizendo. Se eu falar assim, ele me conhece. E vai ver que eu posso estar mentindo. Porque eu estou olhando aqui a situação, os ossos estão... Isso mesmo eu não vejo em vida. Não consigo enxergar aos olhos humanos uma solução para isso. Se eu falar não, eu estou descrendo do poder. Então, nem eu consigo enxergar, mas também não consigo desacreditar. Então, Senhor, Tu sabes. Em outras palavras, só no meu coração e vê porque Tu sabes. A Bíblia vai dizer que Jesus pergunta a Pedro. Pedro, Tu me ama? Amo. Amo. Na terceira vez, Pedro, Tu me ama? Tu sabes. Por quê? É a mesma resposta. É a mesma resposta. Porque tem hora que Deus pergunta para mim, que eu tenho que responder para Ele. Tu sabes. Porque se eu falar sim, Tu me conhece. Se eu falar não, Tu me conhece. Tem gente que fala sim com a boca e não com a atitude. Tem gente que vive uma vida que não condiz com aquilo que fala. Isaías, o meu povo me ama com o lábio, mas o coração dele está longe. É ou não é? Ou seja, é possível falar alguma coisa com meus lábios e o meu coração falar totalmente outra coisa. Então, tem gente que está me ouvindo agora, que Deus colocou igual a Ezequiel, dentro do vale de ossos secos. E Deus está dizendo, Tu quer que eu posso salvar a tua família através de você? E alguém está dizendo, Meu marido é difícil, hein? Meu marido é difícil. Meu irmão, estou perguntando se você crê que eu tenho poder. Teu marido é mais poderoso do que eu? Pergunta o Senhor. Não, Senhor. Então, eu posso usar. Pode, pode. Pode usar o pastor Leonardo. Pode usar o pastor fulano. Pode usar. Não, eu posso usar você. Tu acredita que eu posso usar você? Aí alguém, É eu? Aí já é difícil, né? Que, sei lá, pô. É que eu não sei falar direito. Aí Jesus está dizendo, Não me preocupei do que é te falar. Abre a boca e eu enxerei. Moisés falou, Envia outro no meu lugar porque eu não sei falar direito. As tuas desculpas são desculpas que já existiram há dois mil anos atrás, há três mil anos atrás, há quatro mil anos atrás. Porque tem livro na Bíblia que é quase quatro mil anos. Por você não ler, você acha que o que você passa é único, é novidade. Tudo o que você passa é único. Ai, é a minha prova, meu Deus. Ai, essa é a minha prova. É difícil, pastor. É difícil, pastor. O que você passa não é único. O que você passa? A doença que você tem, milhares de pessoas têm. Descobri que eu estou com câncer. Você vai no médico do hospital com câncer e vai ver um milhão de pessoas que estão com câncer. Quando chegar lá vai ter criança com câncer e vai falar, meu Deus, cura ele. Daqui a pouco você está orando é pelos outros. Pastor, mas meu marido me deixou. Meu irmão, se eu fazer grupo das mulheres que o marido deixou, vai ser só você que vai entrar. Uma multidão de pessoas. Se eu fazer uma oração na igreja dizendo, gente, vamos fazer uma oração específica aqui. Quem está com porta fechada vem para cá, vai vir uma multidão. Volta para o lugar. Agora quem está com problema no relacionamento, vem para cá, vai vir outra multidão. Se não for a mesma, tem gente que está com problema em tudo. Então, o problema você já diagnosticou, já identificou qual é o problema. Quer resolver ele? Então a palavra vai resolver. E você precisa o quê? De conselho, caramba. De direcionamento. De instrução. Porque se você continuar da mesma forma que você está, você só vai ver o mesmo resultado. Tem gente que está usando a mesma receita e quer resultado diferente. Não vai ter resultado diferente. Se você usar a mesma receita para fazer o bolo, aquele bolo vai sair sempre daquele resultado. Não está satisfeito com o sabor do açúcar? Coloca mais uma colher de açúcar. Ficou muito doce. Tira mais um pouquinho até você encontrar o resultado perfeito. Assim é a nossa vida. Está cansado de ver o resultado que você está vivendo? Começa a mudar a receita. Começa a mudar a atitude. Aí tem gente que fala, não, eu nasci assim. Vou morrer assim. Então o problema é teu, Gabriela. Está na live errado. É ou não é? Quem não está pronto para a mudança não está pronto para o crescimento. Meu irmão, a vida não é difícil. Difícil é a pessoa para querer entender. E Deus, Ele é o dom da vida. Deu para a gente viver uma vida com abundância. Pede o autor da vida para te ensinar. Está na palavra. Será que você aceita ser mudado por Deus? Então deixa eu terminar aqui para o Rodrigo Vim. O que acontece sobre demônios que atuam? Existem ruas. Vou falar um pouquinho de principal e potestade. Existem ruas que dentro dessa rua só tem bar. Só tem prostituição, bebida. É uma rua inteira. Vê se não tem o bairro. Vê se na tua cidade não tem uma rua que é só rua de... Você sabe que aquela rua ali, quero me arrumar, quero sair e eu quero... A pessoa pensa, vou me prostituir. Eu vou beber. Vou lá na rua do Bar do Zé. Aí é só uma rua que bate, o pessoal se reúne. Não sei o quê. Qual é o demônio que opera ali? Tem rua que você fala e não passa nessa rua não. Isso aí é um murão. Esse muro aí, o pessoal morre aí. O pessoal traz aí para matar. Essa rua aqui é perigosa, irmão. O pessoal tem aqui para... Não passa nela não. Conhece alguma rua assim? Que tipo de demônio que atua ali? Existe rua? É ou não é, irmão? Então, aprenda uma coisa. Existem tipos e tipos... Existem tipos e tipos de demônios que atuam em diversas áreas. E o que são demônios? São anjos caídos. Se tem anjo caído para destruir alguma área da tua vida, tem anjo de pé para dar livramento. Tem demônio que destrói finanças. Tem demônio que destrói sentimentos e destrói... Pastor, oi. Será que tem um demônio destruindo a minha vida? Como é que eu sei? Simples. É só você ver as coisas espirituais. Exemplo. Tem gente que está doente, vai em todo hospital e os médicos não descobrem o que tem. Os caras que trabalhou, estudou anos numa faculdade, já foi nos melhores médicos, os melhores médicos não descobrem talvez o que o teu filho tem. Já foi em psiquiatra, psicólogo, já passou remédio, já adopou o garoto. O teu filho... E aí ele fala, meu Deus, eu já não sei mais o que fazer com essa criança. Eu acho que é espiritual. Tu acha ainda, quando tiver certeza, tu traz ele para me orar. Meu amigo, não é possível que tem gente que não enxerga. Saiu do que a carne não resolve, irmão. Só entende as coisas espirituais. Quem é espiritual? Tem coisa que só o espiritual resolve. Tem gente que está me ouvindo aqui agora, que para você ver, ninguém da família dá certo em relacionamento. A avó não deu certo em relacionamento. A mãe não deu certo em relacionamento. A tia não deu certo em relacionamento. Tu não dá certo em relacionamento. Tuas filhas não dão certo em relacionamento. E detalhe, todo mundo parece que termina da mesma forma. Tem gente que está me ouvindo aqui que namora só três meses. É de três em três, muda o relacionamento. De janeiro, fevereiro, março, ele está namorando Juninho. Aí posta no Facebook ela. Eu e Juninho. Apenas que Deus me deu. Aí quando chega em março, ela se separa. Porque não deu certo. Aí pula um mês. Fevereiro e março. Abril separou. Aí em maio, já está com o Leandrinho. Aí fala, as coisas velhas se passaram e tudo se fermou. Juninho, Deus tirou para Deus trazer o Leandrinho. Leandrinho que é benção. Passa três meses. Aí vem. Fevereiro e abril. Mais? Junho, julho e agosto. Aí termina com o Leandrinho. Passa um mês, está com o Gustavo. Aí fala, cansei de senha nada. O diabo brincou comigo. Mas agora é para valer. Deus não faz remendo em pano velho, em pano novo. Nem coloca, vem o novo e o velho. Porque não suporta. O novo de Deus chegou. O melhor de Deus. Gustavo. Amor eterno. Passa no Facebook em três meses. Gustavo já foi para o caramba. Já tem uns três fazendo um grupo dos ex. Fizeram um grupo. Porque todo mundo termina. Você tem hora que fala assim. Meu irmão, não é possível, cara. Acho que eles combinam para terminar da mesma forma. É tanto que as pessoas já estão tão desacreditadas de você. Quando você começa a namorar. A tua família, a tua mãe fala. Eu não vou nem me apegar ao menino. Que daqui a três meses você fala, lembra? E fala, pô mãe, está jogando praga para mim. Mas não é. Toda vez é isso. Aí a pessoa fala. Eu acho que tem alguma coisa espiritual, pastor. Tu pegou esse resultado sozinho? Chegou nessa conclusão sozinha? Será? Você acha que é coisa espiritual ainda? Quando tiver certeza, tu me procura. Meu irmão, não é possível. Você está entendendo o que eu estou falando? Existem pessoas que... É para você ver como é que é espiritual. Tem gente que está me ouvindo que não importa se a pessoa ganha mil por mês, dois mil por mês, cinco mil por mês, dez mil por mês. Ele mora na mesma casa, tem a mesma vida. O dinheiro dele não sobra para nada. Nem ele sabe para onde foi. Ele fica todo bobo. Ganhei promoção. O patrão aumentou o meu salário. Vou comprar um carro novo. Eu vou comprar. Passa um mês, passa dois meses, passa três meses. Não consegue nada. Fala, cadê o meu dinheiro, irmão? Que não sobra para absolutamente nada. Não importa. Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu trabalho... Eu acho que tem uma coisa espiritual tentando contra a minha vida. Será? Tu chegou sozinho nessa conclusão? Muito inteligente. Parabéns. Cadê a lua? Cadê a lua? Para fazer palma para você. Está entendendo o que eu estou falando? Se você entender as coisas no mundo espiritual, você vai parar de perder tempo. Porque as coisas que tentam destruir a tua vida são coisas espirituais, irmão. É ou não é? Então é o que eu falo para você. Para. Mas eu já orei. Eu já jejuei. Eu já subi um monte. E aí? Não é quanto tempo você ora. É como ora. Pode estar orando muito de forma errada. Não tem como ter o certo de Deus. Você manda o teu errado. No mundo espiritual não funciona. A bola é perdida. Ou você atinge o alvo ou você não atinge nada. Pegou? Então existe pessoas que fazem o jejum. Pastor, estou jejuando três meses. A mulher falou para mim. E minha vida não muda. Eu falei. Caramba, que jejum ruim. Que jejum ruim. Que jejum. Falei. Três meses jejuando. Como é que a irmã jejua? Aí ela. Não. Eu começo todo dia, meia-noite. E entrego quando eu acordo. Aí eu falei. Ah, entendi. Eu jejum trinta anos. Por quê? Porque eu trinta anos. Eu não durmo, pô. Vinte e nove anos que eu tenho. Vou para trinta. Ela falou que ela abre o jejum quando ela dorme. Aí ela entrega quando acorda. É o jejum sonambulismo. É o jejum do sonambulismo, né? Por quê? Você olha quando está dormindo. Busca Deus quando está dormindo. Então não funciona. Porque está inconsciente. Caramba. A abertura do jejum é quando você está consciente. Acordou sem comer nada. A outra falou para mim que jejua. Ela toma um café. E depois do café ela começa o jejum. Falei, caramba. Que dificuldade. Falei, não. Dessa aí você profetiza. Claro que não, irmão. Então as pessoas jejuam de qualquer forma, de qualquer maneira. Olham de qualquer forma, de qualquer maneira. E querem o resultado certo. Se você jejuar de qualquer maneira e tiver um resultado absurdo, eu me desvio. Não. Deus não tem acepção de pessoa, irmão. Mas Deus tem acepção de atitude e de comportamento. Quem disse que Deus não amava Caim? Quem falou isso para você é um... Tolo. Burrinho. É ou não é? Quem falou para você que Deus não amava Caim? A Bíblia diz que Deus se atentou para a oferta de Abel. Mas recebeu a oferta de Caim. Mas Deus se atentou para a oferta de Abel porque Abel deu o melhor. Porque tem Caim dando mais ou menos, querendo a atenção de Abel que deu o melhor. É ou não é? Forte isso, né? Pegou, né? Forte. Tem... Ó, vou falar de Deus não porque pegou, hein? Vou falar uma hashtag aqui, ó. Ah! É ou não é? Tem Caim querendo a atenção de Abel dando o pior. Quer a atenção de Abel, dá o melhor. Não é que Deus ama mais Abel. É que Abel dá o melhor para Deus. Tem Caim dando mais ou menos. Ah, pô, eu estou aqui ofertando, não muda a minha vida. Só que você só dá o mais ou menos. É uma luta que só... Vem o empresário na nossa igreja, uma vez, chorar. E a igreja é lotada, né? Acabou o culto. Eu saio moído, cansaço. Aí eu estou tentando sair, o cara está me cercando. Quero falar com o senhor. Quero falar com o senhor. Falei, meu Deus do céu, irmão. Caraca, acabei de pregar, acabei de... Não, deixa eu falar com o senhor. Deixa eu falar com o senhor. Deixa eu falar com o senhor. Falei, vem, irmão. Vem, irmão. Fala comigo, ele. Eu entrei aqui, a minha empresa já estava fechando. Aí eu falei, vou mudar, vou entrar para Deus. Vou levar minha vida para Deus. Para ver se melhor é todos os meses aqui. Minha empresa está falindo, está pior do que estava. Cadê Deus? Cadê Deus? Falei, tudo em cima? Não. Falei, então reclama para outro, meu amigo. O que você quer de Deus? O que Deus está te devendo? Não, o que Deus está te devendo? Não é porque eu pensei. Não, o que você pensou não interessa. Está aqui na palavra. É o que a Bíblia fala. Não é porque eu pensei que se eu entrar na igreja, é onde as pessoas não conseguem entender. É onde as pessoas não conseguem entender. As pessoas quando estão diante de um perigo, diante de uma frustração, o marido foi embora, descobriu que está com uma doença, está numa zona de perigo, uma arma na cabeça e fala, tá bom, Deus? Se tu me livrar aqui, eu vou para a igreja. Saco. E Deus está dizendo, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Quem ganha é você. O que você tem para dar para Deus que ele já não tem? Vamos lá, vamos perguntar aqui um pouquinho. Não, eu queria saber, porque tem gente que tenta fazer uma chantagem com Deus. Que eu prometo, se o Senhor me abençoar, eu vou dar a minha vida então para o Senhor. Já que o Senhor quer tanto, Deus está dizendo, hoje vai ter. Quem ganha é você, irmão. Quem ganha é você. Tem gente que está se achando a última Coca-Cola do deserto. Ou o último biscoito da boca. Deixa eu falar uma coisa. Saúl, se tu não quer, eu boto alguém melhor no teu lugar. Davi. Tem gente que acha que é insubstituível. Não é não, Deus? Por isso que eu estou aqui, quietinho, buscando a Deus. Que a Bíblia diz que o homem que é duro de abaixar serviço, Deus quebra sem que haja cura. Quando Deus nos repreende ou tu abaixa a cabeça, meu irmão, ele quebra sem que haja cura. Então quando Deus ia falar, eu já baixei, já mudei. Deus só me dá uma exaltação, entendeu? Só um biscozinho e eu já acordei. Estou acordado, perdão. Eu era assim com a minha mãe, pô. Minha mãe bastava olhar para mim. Eu queria fazer alguma coisa, olhava e fazia. Mudava. Acabou. Acabou. Então, é o que eu falo para você. Quer a mudança na tua vida? Permite Deus mudar. Faz as coisas certas. Faz as coisas certas. Você está entendendo? Então tem gente fazendo de qualquer forma, de qualquer maneira, as coisas não têm resultado. Vou deixar o Rodrigo assumir aqui. Antes dessa campanha acabar, eu vou vir falar aqui, explicar mais sobre isso. Sobre o porquê do meio dia. Aonde, como enfrentar batalhas. Você vai começar a identificar dentro da tua casa o que está acontecendo. Quando Deus abrir a tua visão espiritual, você vai começar a enxergar dentro da tua casa o que está acontecendo. Pede para Deus abrir a tua visão. Pede para Deus abrir a tua visão. Para você ver o que pode estar dentro da tua casa há tantos anos e você não descobre. Tem gente que não fala mais com o pai, que você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, você não conhece meu irmão, você não conhece mais não sei quem, você não está brigando com pessoas. Você está brigando com o espírito, irmão. Você está entendendo? O meu padrasto era de outra religião. Meu padrasto hoje é oubeiro na IPTN. Mas meu padrasto era de outra religião. Totalmente contrária da nossa. E era uma briga. Eu, quando era criança com o meu padrasto, sempre um homem, sou grato demais para o que ele fez por mim. Presente, brinquedo e tal. Mas era cão e gato. A gente vivia brigando. Hoje eu entendo que nunca foi. Era espiritual. Porque quando eu entendi que era espiritual, eu consegui ganhar a vida dele para Jesus. Hoje eu sou meu fã número um. Entendeu? Hoje a gente é parceiro, hoje é amigo. Mas era cão e gato. Quando você entender isso, a tua vida vai mudar. O meu pai biológico, foi seis anos sem falar comigo. Seis. Na época eu fiquei triste porque eu fui me batizar nas águas e ele não foi. Hoje, no próximo batismo, quem vai batizar ele nas águas sou eu. Olha que legal. Eu fiquei triste porque eu não fui no meu batismo. Mas vai ter outro batismo que quem vai batizar ele sou eu. Isso é Deus. Isso é quem faz. Então, hoje tu entende todos os mistérios, irmão. Quando você consegue entender. Tá bom? Essa é a palavra para as onze mil pessoas que estão aqui de meio dia. É. Essa é a palavra de meio dia. Para você acordar. Vem, Rodrigo. Assume o teu posto. Aleluia. Glória a Deus. O pequeno grande homem de Deus vai falar com você. E vai dar continuidade para a gente fazer a oração. Eu quero orar com você aqui. Minha garganta está muito ruim. Mas o que eu falo para você é para você ver. Alguém está dizendo, é, ele tem razão. Ele tem razão. É o que eu falo para você. É a Bíblia, irmão. A palavra de Deus é a resposta para tudo. A palavra de Deus é a resposta para tudo. Então, abre tua visão. Enxerga o mundo espiritual. Tem gente que está dormindo no mundo espiritual. E por você estar dormindo, as coisas estão vindo. Que você está dizendo assim, ó. Tem gente que não tem mais prazer na vida. Como é que pode alguém falar, a vida é maravilhosa. E outros estão dizendo, não, a vida é horrível. Um gosta e um gosta. Está com medo de aparecer na câmera? Não estou. Vem para cá, irmão. Glória a Deus. Entendeu? Como é que pode? Um está reclamando e o outro está adorando. Como é que? No mesmo deserto que o povo está atravessando. Você sabia que não é todo mundo que chegou em Canaã? Vem comigo. Você sabia que quando Deus libertou o povo hebreu? Você sabia que não é todo mundo que chegou em Canaã? Você sabia disso? É. Não foi. Sabe por quê? Porque teve gente que murmurou no deserto. O chão do deserto abriu e mataram eles. Deus matou. Porque tem gente que passa na mesma coisa que nós, mas passa de forma diferente. Por que um murmura e outro não? Sabe enxergar a vida. A Bíblia vai dizer que vão mandar espias para ver Canaã. Só Josué e Caleb vão conseguir enxergar a coisa boa. Todo mundo enxerga a coisa ruim. Está entendendo? Existem pessoas que têm a mesma vida que você, só não têm a mesma visão que você. Meu Deus. Deus está dando visão. Quer crescer? Visão. Eu não sou mais forte que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Talvez eu só tenha visão. Pegou? Rodrigo. Glória a Deus. Fala, povo de Deus. Graças e paz. Estou aí. Cheguei atrasado, mas cheguei. Tá? E sobre a questão de ser baixinho, os melhores perfumes estão nos menores frascos. Pega essa. Os melhores perfumes... E os piores venenos também. Os piores venenos também. Olha aí, está vendo? Dá uma glória a Deus aí, irmão. Começa a compartilhar, porque Deus ainda vai bradar nesta terra. Olha aí, ó. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Deus está aqui. Eu não sei você, mas estou sentindo a presença dele. Ele passeia aqui, mas... Está sentindo Deus aí? Irmão, tem que dar lugar. Começa a dar lugar dentro da tua casa. Pula, rodopeia. Faça o que for necessário, mas chama a presença de Deus nesta casa. Oh, glória. Chega de dormir. Chega de descansar. Chega de ficar encamado. Está na hora de levantar desta cama. Dá glória a Deus misturado com a aleluia. Vem comigo. Vem comigo. Glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra muito breve, porque nós vamos entoar a oração. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Coisa rápida. Para a gente poder aqui esmiuçar a palavra e poder fazer a oração. Amém? Coisa rápida. Começa a compartilhar. Dá um glória. Dá um aleluia. Você que está nos assistindo agora, vem comigo. Vem comigo, junto comigo, no glória misturado com a aleluia. Amém? Abra lá. 1 Samuel, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 12. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Assim diz a palavra de Deus. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mishpa e Sem. E lhe chamou o Ebenezer e disse, até aqui o Senhor nos ajudou. Vou repetir. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Nós estamos falando aqui de uma pedra que foi edificada, um memorial, Ebenezer, por causa de uma vitória que Deus deu ao povo israelita. Só que Ebenezer lembrava uma aldeia de Efraim. Você lembra? A Bíblia vai relatar que quando os filhos teus tramaram uma guerra contra o povo de Israel, a Bíblia vai dizer que 4 mil homens vão para a guerra, para a peleja, lá na aldeia de Efraim. Lá em Benézer, e vão travar uma guerra contra os filhos teus. A Bíblia vai dizer que 4 mil homens são derrotados. Lembra da oração do Salmo 91? Nem mortandade assolará ao meio-dia. Houve uma mortandade na terra de Emenézer. 4 mil homens são mortos. A Bíblia vai dizer então, como eles perdem a guerra, eles voltam. Vão subir a Siló e vão falar com os dois sacerdotes. Lembra? De Ofenife e Néas. A Bíblia vai dizer então, que ao levar a arca, porque eles acham que se colocar a arca na frente, eles vão ganhar a batalha. A Bíblia vai dizer então, que eles pedem, levam a arca da aliança, os dois sacerdotes vão junto. A Bíblia vai dizer então, que os 30 mil homens vão para a guerra, vão para a peleja, disposto a ganhar a guerra. A Bíblia vai dizer então, quando chega lá em Benézer, a Bíblia vai dizer que 30 mil homens são mortos. Além dos quatro, 30 mil homens. Imagine irmão, meu Deus, ô glória a Deus. Imagine quantos homens, quantas famílias, quantos filhos deixaram de ver o teu pai. Quantas famílias deixaram, ô meu Deus. Quantos pais. A mortandade assolou naquele lugar, mas eu quero já profetizar sobre a tua vida, tem livramento. Ô glória, tem livramento na tua casa. Aonde quer que você esteja, Deus vai te livrar, você não vai entender. A chave vai quebrar, você vai esquecer teu celular, alguma coisa vai parar você. Mas é Deus dizendo, é eu te dando livramento. Tem livramento da parte de Deus. Tem livramento da parte de Deus. Deixa eu contar algo para edificar a tua vida. Eu ouvi um testemunho de Campo Grande. Uma mulher, ela recebeu no dia dos pais, pastor, um prato de comida com churrasco. Imagine irmão, tinha carne, tinha linguiça. Essa pessoa recebe, batem na porta dela para oferecer um prato de comida. Ela achou até estranho receber, no dia dos pais a pessoa quase não fala com ela direito. Ela recebe um prato de comida e ela sente no coração em não comer. Isso é discernimento. Ela começa a falar com Deus, Senhor é para mim comer ou não? Porque eu quero dar para a minha família. Ela vai dizer no testemunho que ela joga fora. Aí sabe o que acontece? O cachorro come. E quando o cachorro come, sabe o que acontece com o animal? Ele morre. Agora você vê, estou todo arrepiado, irmão. Olha o que eu estou arrepiado. O cachorro morreu. Aquele prato foi dado para aquela família para matar. Foi livramento. Aquela família ia morrer. Imagine, era constituída ali uma mulher, tinha um homem, ou seja, um pai e uma mãe. Tinha duas crianças, não estou enganado, dois filhos. Imagine a família. E ia comer daquele alimento. É Deus dizendo, eu estou te dando discernimento para você entender. Assim como o pastor Leonardo Sari falou, Deus vai abrir o teu campo de visão. Vai abrir a tua visão espiritual para que você possa discernir o que é de Deus e o que não é. Esta mulher clamou ao Senhor e ela obteve resposta. Ela não sentiu de Deus comer aquele prato. Será que você comia? Dá uma resposta aí. Será que você seria capaz de comer daquele alimento? Esta mulher não comeu. Então, quero fazer uma oração para você. Coloca a mão na tua barriga. Desta forma. É pela fé, irmão. Se você tiver fé, você vai fazer. Aonde quer que você esteja. Rodrigo, mas eu estou no trabalho. Ninguém vai entender. Não quero saber. Coloca a mão no teu estômago. Porque a oração que vai ser entoada aqui vai quebrar. Vai te libertar. Porque tem gente trabalhando contra você. Contra a tua casa. Contra a tua família. Deixa eu dizer para você. Uma parte do salmo vai dizer. Nenhuma peste. Oh glória a Deus. Andará na escuridão. Nem mortandade te assolará ao meio dia. É Deus dizendo. Eu estou dando livramento para a tua casa. Eu estou dando livramento para a sua família. Eu estou dando livramento para o seu filho. Oh glória a Deus. Coloca a mão no teu estômago assim. Desta forma. Desta forma. Feche teus olhos. Fica conectado. Porque o que vai descer vai ser tremendo. Deus vai edificar a tua vida nesta tarde. Oh glória. Nós estamos no segundo dia de campanha. Doze dias de oração. Todo dia é o meio dia. Hoje é o segundo dia. Deus já está abradando. Imagine como chegar no décimo segundo. Oh glória. Então bota a tua mão no estômago. Coloca a sua mão no estômago. E nós vamos orar. Pai. Em nome de Jesus. Nós cremos que só o Senhor é Deus. Pai. Eu te peço. Toca na boca do estômago desta mulher. Deste homem. Que está nos assistindo nesta hora. Algo que foi consagrado. Algo que foi colocado a ponto. Para destruir essa família. Destruir essa casa. Oh glória a Deus. Vocês não estão entendendo essa briga que acontece do teu lar. Do nada há uma discussão. Começa um falar contra o outro. Você não entende da onde veio. Talvez você recebeu um prato de comida. Você não entende da onde veio. Você sentiu mal estar. É Deus dizendo. Hoje eu vou te livrar. Há livramento para você. Há livramento para você. Tem gente que comeu um prato. Oh glória. Algo que foi oferecido. Foi um doce. Algo do que você sentiu mal. Você viu que era algo errado. Mas mesmo assim você comeu. Mas eu creio que tem um anjo agora. Tocando na boca do teu estômago. Ele está jogando tudo para fora. Tudo aquilo que não provei do Senhor. Joga para fora. Joga para fora. Em nome de Jesus. Toca Jesus. Toca. Toca. Toca na boca do estômago desta mulher. Ela acabou de vomitar agora. Estou vendo. O vômito misturado com sangue. Olha aí. No chão. Ela bandará vacirá vacinéia. Receba. Receba hoje. O livramento da parte do Senhor. É eu que te topo. Para te mostrar. Que só eu sou o Senhor. Oh glória. Eu não te disse. Se crer. Verás a glória de Deus. Receba hoje. O livramento. Da parte de Deus. Meu Deus. Tão certo como o ar que eu respiro. Eu sinto a presença dele aqui. Cássia. Ele está aqui. Ele está aqui. Nesse lugar. Você está sentindo essa presença. Oh glória. Pode pegar o pano lá naquela cozinha. Pode limpar esse chão. Porque você acabou de vomitar. Deus hoje entrou com o livramento na sua vida. Oh glória. Deixa eu botar uma palavra. Coisa rápida. Ebenezer lembrava a derrota. Lembrava a morte. Lembrava a queda. A Bíblia vai dizer então que a Arca da Aliança. Que foi levado para a frente de batalha. É levado para as Doge. Não fica lá. Fica em Ekron. Depois vai para Gat. Depois ele decide levar para a casa de Abinadab. Mas antes de chegar na casa de Abinadab. Os Betseminas recebem a Arca. Porque os inimigos, os filhos teus vão devolver. Porque outrora o Deus dele caiu. Todo mundo foi tomado por algo. Uma doença. A Bíblia vai dizer então que colocam na casa de Abinadab. E fica lá por 20 anos. Imagina irmão. O povo era lembrado como derrota. Alguém que caiu. Alguém que foi morto. Alguém que foi derrotado. Ebenezer era uma terra que só lembrava problema. Só lembrava morte. Só lembrava queda. Aí a Bíblia vai dizer então que o Samuel. Que era menino. Ele cresce. Ele vira profeta. Ele vai chegar para o povo e vai dizer. Olha, se converta ao Senhor. Porque outrora o povo abandonou o teu Deus. Por causa de uma queda. Por causa de uma situação. Por causa de uma circunstância. Não soube aguardar. Não soube esperar. E começou a adorar a outros deuses. Talvez você se encontre nessa situação. Ou alguém que você goste se encontra nessa situação. Um dia foi uma varoa no poder. Rodava, rodofiava. Falava em línguas estranhas. Oh, glória. Tem alguém sentado no teu sofá. Assistindo a sua live. Que um dia era um homem de Deus. Era um profeta. Mas por causa de uma situação. Por causa de uma queda. Ele caiu. Ele se prostrou. A Bíblia diz então que Deus levanta um homem. Hoje Deus está te levantando. Pega essa para ver se tudo dá glória. Hoje Deus está levantando você. Oh, glória a Deus. Hoje Deus está te levantando você, Débora. Profetiza. Ei, Deus está te levantando. Como profeta dessa casa. Como profeta. Eita, glória. Aleluia. Pega essa. A Bíblia diz então que Samuel, para terminar. Vai até o povo. E fala, abandona seus deuses. Abandona os deuses estranhos. A Bíblia diz que imediatamente o povo vai ouvir o Samuel. Ele se começa a jogar fora. Tem algo dentro da tua casa. Escondido dentro da tua gaveta. Que você guarda. É uma lembrança que você... Eita, glória. Estou sentindo a presença dele aqui. Ele está aqui. Aleluia. Você guarda algo porque foi dado. Não, é porque eu ganhei. É uma figazinha. É uma moeda da sorte. Aí você guardou. Deus está mandando você jogar tudo isso fora. E começaram a voltar e inclinar seus olhos a mim. A Bíblia diz então que o povo, para terminar, eles começam a jogar fora. Eles jogam fora os deuses estranhos. E eles vão para outro lugar. Sabe que lugar é esse? A Bíblia diz então que Samuel, peguem para que eles voltam. Adoraram ao Senhor e voltam a congregar. Vão a congregar em mispa. Sabe o que quer dizer a palavra mispa? Torre de vigia. Ô, você não entendeu. Peraí, deixa eu te explicar de direito. Samuel está pedindo para o povo sair do lugar onde eles estavam para ir a mispa. Ou seja, ir para a torre de vigia. Porque tem gente que estava lá embaixo. Mas hoje Deus está colocando lá em cima. Para ficar na torre de vigia. Deus está abrindo o campo de visão hoje. Receba, receba. Você vai começar a ter visão espiritual dentro da tua casa. Vai discernir o que é de Deus e o que não é. Você vai começar a profetizar dentro da tua casa. Dá uma de louco. Evanda a tua mão e glorifica ao Senhor. Eita glória. Estou sentindo a presença dele aqui, cara. Ele está aqui. Receba hoje o toque de Deus. Terminar a vaciebia. Temo a santa. Eita glória. Ele está aqui, irmão. Existe uma doença chamada glaucoma. Você já viu o que é glaucoma? Glaucoma é uma doença que dá no campo de visão. Dá nos olhos. E ela começa, Cássia, pela lateral. De modo que ela vai fechando. Ou seja, você é normal. Se você virar os olhos e olhar para cá, você consegue olhar a TV. Você consegue olhar quem está do teu lado. Mas com esse glaucoma, ele fecha o campo em graus. Ou seja, você não consegue enxergar mais o que está do teu lado. Tem uma hora que você só consegue enxergar aquilo que está na tua frente. Eita glória a Deus. Tem gente assim que já perdeu a visão ou está perdendo a visão. Mas Deus hoje está abrindo o campo de visão. Você recebe? Abra a mão para receber. Abra a mão para receber. Porque você vai receber agora, irmão. Não é grande, não. É precioso. Receba hoje. Receba hoje. Hoje o Senhor está entrando com providência dentro da tua casa. Ele está abrindo o teu campo de visão. Não receba. Receba hoje. Receba hoje. Oh glória. É fatal. Abra-te. Eita glória. É hoje. É hoje. É hoje. Para concluir. O povo, como já está na torre de vigia, eles pedem ao profeta para aclamar por eles. Por quê? Porque os filhos teus agora estão tramando uma nova guerra contra eles. Aí o que eles vão fazer? Agora eu não vou sozinho. Eu vou levar alguém comigo. Quem está entendendo? Eu vou levar agora alguém comigo. Abra vai dizer no salmo. Eleva meus olhos para o monte de onde virá o meu socorro. É uma pergunta, irmão. Eita glória. Adeus. O meu socorro vem do Senhor. Aquele que criou o céu e a terra. Tem certas batalhas que eu posso travar sozinho. Mas tem outras. Que eu tenho que contar com a ajuda de Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu tenho que contar com a ajuda de Deus. Hoje tem a pedra da ajuda hoje. É hoje. É hoje. Que é menor a vossa e ébia. Pega essa nota. Hashtag. A pedra da ajuda. Ninguém vai entender. É só para quem crer. É só para quem crer. Hashtag. A pedra da ajuda. Pode colocar na tua história. É forte. É forte. A Bíblia vai dizer então. Que quando Samuel sacrifica um cordeiro. Porque para entrar na guerra. Para eu obter vitória. Pega essa. Eu tenho que sacrificar. E tem gente que não quer sacrificar. Tem gente que não quer ofertar. Tem gente que não quer dizimar. Tem gente que não quer fazer voto. Oh glória. Samuel entende. Que para ele obter vitória. Ele tem que sacrificar. Ele pega um cordeiro. Ainda estava amamentando. Ele sacrifica. A Bíblia vai dizer que ao ver o sacrifício. E o clamor do teu filho. A Bíblia vai dizer que Deus faz um grande estupido. De modo que a maioria dos filisteus foram aterrados. E a vitória foi dada ao povo israelita. Oh glória a Deus. Hashtag a pedra da ajuda. Ele pega uma pedra. Pega essa. E edifica um altar. Eita glória. E pega uma pedra. Coloca entre Mishpa e Sem. Faz um memorial. E diz. Ebedece. Ebedece. Até aqui o Senhor nos ajudou. Aquela pedra. Fica reconhecida como a pedra da ajuda. Talvez eu não vai entender o que vai acontecer nessa semana. Do nada alguém vai estender a mão para você. Você vai receber uma ligação. Alguém vai bater na tua porta no momento que você está mais precisando. Alguém vai estender a mão para você. Receba a ajuda de Deus. Receba a ajuda de Deus aí. Receba a ajuda de Deus aí. Fecha os olhos. Vamos fechar com oração. Fecha os olhos. Coloca a tua mão assim. Eu não quero saber, irmão, onde você está. Só estenda a sua mão. Porque o que você vai fazer agora? É algo para o céu. Você vai chamar a atenção de Deus. Vamos chamar a atenção dele neste lugar. Oh, glória. Vai ter coisa. Olha só o que eu estou escutando. Tem coisa dentro da tua casa. Vai começar a quebrar. Você não vai entender. Aleluia. Eita glória. Que arrepiou até aqui. Tem coisa dentro da tua casa que vão começar a quebrar. Vai cair. Você não vai entender. É eu dizendo. Estou tirando aquilo que não é. Eita glória a Deus. Eita glória a Deus. Eu estou entrando nesta causa. Eu estou entrando nesta causa. Tem vitória. Tem vitória aí. Tem vitória aí. Fecha os olhos. Coloca a tua mão desta forma. Soberano. Eterno Deus. Invocamos o teu nome e abrimos um clamor. Um clamor. É uma oração de alta intensidade. E aqui pai. Nós clamamos o Senhor. E pedimos. Pai. Entra nesta peleja. Entra nesta guerra. Em prol da vida dos teus filhos. Tem mãe aqui. Colocando o nome do teu filho na live. Colocando o nome do teu esposo. Colocando o nome da sua área sentimental. A seu casamento. Oh glória. Tem pessoas aqui que estão prestes a se casar. E está acontecendo um vendaval. Algo. Eita glória. Você não está entendendo. Já está marcada a data. Mas a data vive desmarcando. Alguma coisa acontece. Alguma coisa impede. É eu tirando o teu nome. O nome do teu esposo. O teu nome. De uma obra de feitiçaria. Sabe? E estou rasgando e jogando por terra. Que é minara. Vá se é binária. Eita glória. É hoje. Deus está entrando com ajuda. Deus está entrando com ajuda. Pega essa. Pega essa. Deus. Toca agora. Toca agora. Nesta pessoa. O celular vai cair do nada. Eita glória. O celular vai cair do nada. Alguma coisa já está acontecendo aí. Olha. Receba. Receba pai. Em nome de Jesus. Abençoa. Toda obra. Todo feitiço. Lançado contra esta casa. Joga por terra agora. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aqui eu oro. E creio. Que Deus já entrou com vitória na tua casa. Fecha tua mão para receber. Deus já entrou com vitória. Hashtag. Pedra da ajuda. Irmão. Eu glorifico o nome do Senhor. Porque essa blusa molhada não é à toa. É porque Deus já se fez presente aqui. Ele já se fez presente. Desde o início da live. Usando a boca do nosso pastor Leonardo Salle. Nós temos uma campanha de doze dias. Doze dias. Ao meio dia. Nós vamos abrir um clamor. Que vai rasgar o céu. E vai abrir as concortas. Deus hoje vai abençoar a tua vida. A tua casa. Receba hoje. Em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Continue conosco irmão. Continue orando. Porque o culto não acaba. Eita glória. O culto ainda não acabou. Continua dentro da tua casa. Oh glória. Deixa eu passar aqui para a Cássia. Para a gente encerrar. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nossa. Que forte. Deus falou com você aí. Tenho certeza que sim. Tenho certeza que já está acontecendo coisas sobrenaturais. Nesse início de propósito. Hoje é o segundo dia. Amanhã. Amanhã estaremos aqui novamente. E eu espero você aqui. Tá bom? Seja edificado. Seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Eu te espero aqui. Amanhã meio dia. Tá bom? Que Deus abençoe a sua casa. Sua família. Tenha um dia maravilhoso. Um fim de semana abençoado. Em nome de Jesus. Tá? Tchau. Tchau. Tchau.